Você sabia que nem todo spoiler é ruim? Aham! Para fazer uma boa redação, por exemplo, no Enem, no primeiro parágrafo é legal que você apresente spoilers, mas spoilers dos seus argumentos. Então menciona lá no primeiro parágrafo, olha, que tal questão, tal temática, ela é agravada por tal coisa e tal coisa. Esses elementos serão os seus spoilers que serão desenvolvidos no parágrafo 2 e 3 e lá no parágrafo 4 serão solucionados. E aí, partiu? Vamos colocar spoiler na redação?